Hoje é comemorado o Dia da Terra, mas vem cá, você já parou pra refletir quais das suas ações podem impactar a vida do nosso planeta? Pois é, esse é justamente o objetivo da criação desta data, fazer as pessoas enxergarem a importância de cuidar da Terra e de como as suas ações podem acabar sendo as responsáveis pela poluição, agravamento do efeito estufa, destruição da camada de ozônio e por aí vai. É aquela história, descartar o lixo da forma correta, lutar pela preservação dos recursos naturais, fazer escolhas sustentáveis e aí entra a nossa querida energia solar. Não é apenas quem tem energia solar em casa que faz parte desta comunidade. Quando você se mobiliza por políticas renováveis ou quando vota naquele representante que apoia iniciativas para a transição das fontes poluidoras pelas renováveis, você também está fazendo a sua parte no mundo da solar. A energia solar já evitou a emissão de mais de 47 milhões de toneladas de CO2 somente no Brasil, além de reduzir perdas no sistema elétrico e atrair investimentos verdes. Nos últimos 12 anos, o setor solar fotovoltaico já atraiu mais de 195 bilhões de reais em novos investimentos no país, que geraram mais de 61 bilhões de reais em arrecadação, dinheiro utilizado para movimentar a economia brasileira. Imagine então se esta consciência ambiental se espalhasse. Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Oregon, nos Estados Unidos, se menos 1% das terras agrícolas do mundo fossem usadas também para geração de energia solar, a produção seria suficiente para atender a demanda global de energia elétrica. E aí, alguma dúvida de que as fontes renováveis de energia também devem ser celebradas nesse dia? E aí? E aí?